Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje é dia de compras de mercado e eu sei que vocês amam que eu grave esse vídeo Então eu vou levar vocês no mercado comigo, não vai ser compras do mês Porque como eu falei nos vídeos anteriores, a gente tá fazendo compra semanal Mas a partir de amanhã vai começar uma quarentena aqui na nossa cidade E aí vai ficar tudo fechado, claro que mercado não fecha Mas por esse motivo a gente decidiu fazer uma compra quinzenal Porque daí como a quarentena vai ser de 15 dias Nesse tempo de quarentena a gente vai evitar sair de casa Então hoje em vez de fazer a compra semanal, eu vou fazer uma compra quinzenal E aí vamos lá ver o que eu consigo encontrar, vou levar pra vocês comigo Vamos ver se a gente encontra muita coisa em promoção Ou se as coisas realmente já estão assim mais caras do que estavam semana passada Em nome de Jesus, não vão estar porque senão eu vou voltar pra casa com duas sacolas E hoje é quarta-feira E no mercado que eu fui semana passada, que foi o Perim Na quarta e na quinta é promoção de carne Aleluia, tomara que a gente encontre carne barata, gente Porque olha, senão a gente vai comer ovo, né amor? Ele tá deitado aqui embaixo e ele concordou Gente, não tá dando não, tá tudo muito caro Mas vamos lá, vamos ver se vai valer a pena essa promoção de carne que vai ter hoje E aí eu conto tudo pra vocês aqui Então chega de blá blá blá, bora pro vídeo E não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Insta também Gente, já vamos direto pras carnes Aqui ó, eu gosto de comprar sobrecoxa, tá saindo R$12,89 É assim ó, congelada, tá vendo? E aí você faz assada Eu prefiro sobrecoxa do que a coxa em si Então até que tá num preço ok, assim R$12,89 por um quilo de sobrecoxa Ó, aqui o filé de peito de frango Tá saindo a R$11,98 Também eu vou pegar uma bandeja Porque tá num preço bom Semana passada eu acho que eu paguei quase R$13 Tava tipo R$12,90 Um real mais caro Mas já ajuda Gente, o ketchup da Hemer tá super em conta Ó, tá R$5,88 A gente sempre comprava da Rens Que é esse daqui Mas tá muito caro, gente Tá R$13, tá certo que esse é o grandão, né? Mas ó, o pequeno Que é o tamanho normal Tá R$10 e pouco, gente Pelo amor de Deus A gente sempre pegou esse aqui De R$10 e pouco Mas a gente tá indo pra outra marca Esse da Hemer é muito bom também Tá por R$5,88 Tá valendo bastante a pena Esse molho, gente Também tá super barato Ó, R$1,7 Vale a pena Mas eu já tenho três em casa Mas eu vou levar um só Só pra garantir o preço, né? Na semana passada eu também Paguei R$1,7 Só que era outra marca Que tava na promoção semana passada E eu gosto muito dessa Fugine aqui É peneirado Molho de tomate sem pedaços Sem adição de açúcar e conservante R$1,7 Tá saindo bem barato Agora papel de toalha, gente Esse daqui tá saindo por R$3,15 Essa marca Residência aqui Eu não lembro se eu já testei essa marca Mas acaba que Eu sempre procuro uma que seja folha dupla, tá? Se for folha dupla Eu pego qualquer um Aí aqui ó Tem essa R$3,15 também Snack Mas essa marca eu não conheço E esse daqui parece ser melhor Aí tem esse por R$3,30 O bom desse mercado É que ele tem muitas opções Por isso que eu gostei de vir aqui Ele tem várias marcas De tudo que você precisa Ele tem muitas marcas, ó Só de papel toalha Tipo, é uma parede toda Todinha Só de papel toalha Queria muito levar um leite em pó Aqui tem o composto lácteo da Aninho, né? Que tem diferença Esse é o composto lácteo Que tá R$12,48 E esse é o leite em pó integral Então esse daqui, ó Sempre lê do lado Leite em pó Tá R$14,00 praticamente, né? É R$13,98 Eu queria muito Que tivesse um ninho Mas pequenininho Esse daqui é muito grande Eu queria um ninho bem pequenininho Sabe? Porque a gente só come com açaí E dura um tempo isso aqui lá em casa, gente Dura, tipo É uma eternidade Dura uns seis meses Mas eu não tava a fim de pagar R$14,00 na lata Aí tem outras marcas, assim Só que a maioria são grandões Os pacotes, entendeu? Tipo, ó R$22,00 Mas é um pacotão Eu não quero um pacotão Queria pacote pequenininho Mas... E as outras marcas eu não conheço Que nem tem essa Selita Eu não conheço Essas marcas de Leite em pó Que nem tem essa daqui, ó Vale Prateado Tá saindo R$4,58, ó R$4,58 Mas eu não conheço Eu nunca vi ninguém usar essa marca Não sei se é boa Eu tenho medo de comprar e me arrepender Daí o barato sai caro Agora eu tô vendo promoção de amaciante, ó E aí tem alguns em promoção Porque, na boa Downing não dá mais, gente Não faz mais parte da minha realidade Apesar de que, ó De R$22,00 Não De R$29,00 tá por R$22,00 Não tá tão caro Eu compraria Mas... E é de um litro e meio, ó Então de R$29,00 tá por R$22,00 É esse grande aqui Mas não dá, gente Não dá Teremos que abandonar o Downing Nosso querido por um tempo E partir pra uns amaciantes Que são mais em conta Que são mais baratos Porque não tá dando Esse IP aqui eu já usei Ele é muito gostosinho, tá Esse branquinho aqui Ele é... O delicado, ó IP delicado Tá saindo a R$7,25 Tem o IP ternura E aqui tem o Mombiju Eu tô pensando em pegar Esse Mombiju aqui Olha só R$7,44 Magia Ah, o Magia tá... Qual que é o Magia? Magia é esse Ixi Magia R$7,44 Magia R$6,70 Agora não entendi Não é mesmo? Não sei Ah, já descobri Esse daqui é R$7,44 Porque esse daqui você ganha É... Ó, você paga por 1,8 litros E você leva 2 Por isso que tem essa diferença de valor Eu acho que eu vou levar desse Que tá R$6,70 Mas esse aqui é muito bom também Não tá tão diferente o preço Tá barato ainda Eu vou cheirar eles Pra ver qual que eu vou escolher Que na verdade aqui tem várias opções Né? E tipo assim Tem ó Tem outros cheirinhos também Tem esse sedutor Esse envolvente Então eu vou Fazer o cheirador funcionar um pouquinho aqui Pra ver o que vale a pena Olha que diferente esse Infinite Care Legal, hein? Agora eu vou comprar suco E a gente sempre pega dessa marca Clyde Tá R$1,29, né? R$1,30 praticamente Só que tem poucas opções Tem só a opção de maracujá Abacaxi Tangerina Uva Limão E morango E tá muito caro também Aí A gente tem essa promoção aqui, ó Desse suco midi E eu comprava suco midi uma vez Tá saindo por R$0,85 Ou seja Quase metade do preço Eu acho que eu vou pegar Midi Dessa vez Tem muitas opções, ó Tem até sabor groselha Limonada suíça Jabuticaba Então eu vou aproveitar essa promoção E vou experimentar Alguns desses sucos midi aqui Espero que seja bom Eu sempre pego esse alho aqui, ó Alho roxo picadinho Só que tá R$13,00 Aí eu vou pegar esse Que é outra marca Também alho picado Do Alho Mais Tá saindo por R$7,98 E é bom porque assim Dura uma eternidade, gente Na geladeira isso aqui Dura muito tempo Muito tempo, ó Só pra vocês terem uma ideia Esse daqui dura por 12 meses, ó Dura um ano Não estraga Maravilhoso Pra tempero e tal Gente, esse aqui é meu carrinho Minhas compras Olha Comprei bastante coisa até Tomara Deus Que seja dentro do orçamento Gente, cheguei em casa Morrendo de calor Porque meu Deus do céu Como tá quente nessa cidade Já fiz um coque aqui Já, né Lavei as mãos Higienizei as coisas E agora está aqui as coisas E olha só, gente Hoje, apesar de semana passada E a retrasada Eu só ter reclamado Hoje eu tô feliz com as minhas compras Porque eu achei Que eu comprei bastante coisa Tudo que eu precisava E ainda fiquei dentro do orçamento Sabe? Então eu fiquei muito feliz Yes Dessa vez deu certo Mas assim Tive que substituir muitas marcas Que a gente já estava acostumado Vocês vão ver Muitas marcas que a gente comprava Que eram mais caras Eu tive que substituir por marcas Mais em conta E a gente vai dando um jeito Até que Gente, será que vai baixar o mercado? Será que vai ficar assim pra sempre? Então vamos lá, gente Vou mostrar pra vocês As comprinhas que eu fiz Achei que tá suada Tô suada O cabelo todo feio já Mas vamos lá Que eu tenho que congelar as coisas aqui Que já tá quase tudo descongelando Gente, eu fiz compras Pra mais ou menos 14 dias, tá? Então como antes Eu estava fazendo compras Por semana Então essa vez Como vai ter a quarentena A partir de amanhã Eu já tentei fazer compras pra 14 dias Então temos aqui Papel higiênico Eu comprei semana passada Mas eu sempre gosto De deixar um sobrando Então comprei aqui Papel higiênico Começando aqui por trás, gente Comprei carne Assim, comprei as carnes Que eu encontrei mais na promoção Então eu comprei Carne moída, ó 2kg de carne moída Deu quase 60 reais, gente Vocês acreditam? Isso que é a 100 É uma carne super barata Se eu fosse comprar Tipo, outro tipo de carne De primeira Misericórdia Aí eu comprei 2kg E gente Eu preciso enaltecer O açougueiro Que me atendeu O açougueiro Fabiano Do supermercado Perim Da Glória Olha o que ele fez, gente Eu pedi pra ele embalar Ele foi fazendo saquinhos E aí ele cortou O negocinho Em cima do saquinho Gente Vocês não tem noção Como esse menino Me atendeu bem Tá? Se alguém conhece ele E dá os parabéns Porque ele foi um Super funcionário Pra mim ele seria Funcionário do mês Eu pedi pra ele fazer Tudo separado em saquinhos Aqui eu comprei Paleta Ele também separou em saquinhos Mas aqui era só 2 Aqui eu falei Moço Eu vou comprar 2kg de carne moída Você pode separar pra mim 4 saquinhos por quilo Ele separou em 8 saquinhos Gente Na maior boa vontade Adorei ele Então aqui eu comprei Carne moída E aí embaixo Gente Deixa eu mostrar pra vocês O que eu achei Eu achei que valeu muito a pena Olha isso Olha o tanto de linguiça calabresa Eu sempre pagava no mercado Em média De 10 a 12 reais Por 3 unidades Tá? Eu gosto de fazer Molho pro macarrão Eu gosto de fazer Várias coisas com calabresa A gente pica e coloca Na airfryer Pra fazer petisco Eu e o Bruno Amamos calabresa E aí gente Tava dessa marca Cofrio Tava por 38 reais Tipo assim Pouco mais do que o dobro Do valor, né? Vem 2,5 kg De calabresa Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Embaixo 16 Que tem 2 andares, né? Vem 16 calabresas Gente Achei que tava muito barato Aí tinha Só que ó Você tem que prestar atenção Na validade Porque tinha Linguiças Que tava vencendo No final de março Agora E a gente não vai conseguir Comer tudo Até o final de março Aí essa daqui Vence só dia 23 de abril Inclusive dia do meu aniversário Então ó Valeu muito a pena Até mandei mensagem Pro Bruno Falei Amor é muita coisa Mas tá valendo muito a pena Então a gente comprou Eu comprei essa daqui Aí a carne moída Que eu mostrei pra vocês Aqui atrás Eu peguei paleta Sem osso Peguei 600 gramas Pra fazer De Carne de panela Que eu e o Bruno Amamos Aí aqui Eu peguei Frango Aquele filé de peito Que eu mostrei pra vocês Também Aqui eu peguei Coxa de frango Mas aí eu peguei Não peguei assim, né? Peguei Lá da bacia Do cara mesmo Tava 10 reais o quilo Deu 1,5 kg Deu 15 reais A gente gosta de fazer Coxa assada Aqui a sobrecoxa Que eu paguei Acho que 12 reais Também O quilo Então esse daqui Tava valendo a pena Porque era coxa Mas por 2 reais Valeu a pena também E eu prefiro Sobrecoxa Do que a coxa Aí Isso foi as carnes Então Coxa Sobrecoxa Paleta Carne moída Frango E calabresa Aí aqui Gente Eu encontrei Essa caixa De hambúrguer De carne de ave E carne bovina Ela vem 1,5 kg Vem em média 27 a 28 hambúrgueres Como é que é o plural Como é que é o plural De hambúrguer Gente Hambúrgueres Hambúrgueres E aí Tava saindo Por 29 reais Então tava valendo Muito a pena também Porque a gente Sempre compra aquela caixa Da Sadia Da Perdigão Que vem 12 Por 25 reais Então tava super valendo a pena O que eu for lembrando Eu vou falando Os preços Tá Aí esse Esse Iogurte aqui Ele tem 900 gramas Eu paguei 4 reais Também comprei De uma marca Que eu não conheço Mas como eu falei Tem várias marcas Que a gente teve Que se adaptar Aí esse Requeijão light Da Celita Acho que foi 5 e pouco As coisas aqui Eu não vou lembrar Tipo assim Eu não sei Quanto que deu 3 cebolas Eu só sei Mais ou menos Assim o preço Do quilo Entenderam Então essa daqui Da turma da Mônica 1 quilo Tava saindo A 8 reais Que é maçã Só que as outras Tava mais caro ainda Sabe Maçã argentina Maçã importada Maçã não sei o que Não sei o que Tava sendo mais cara Aí aqui eu peguei Cebola Beterraba Batatinha Dessa pequenininha Pra fazer assada Com alecrim Eu amo Fazer isso aqui Assada com a coxa de frango E colocar alecrim Em cima E azeite de oliva Fica perfeito Laranja Essa laranja Se eu não me engano Tava 5 e pouco Quilo É a laranja lima Eu queria muito A laranja de umbigo Mas tava Quase 14 reais Semana passada Eu paguei 12 Hoje tava tipo 13,98 O quilo Da laranja de umbigo Gente Não tive coragem Então eu peguei A laranja normal Que eu como laranja Todo dia Tô viciada em laranja Peguei tomate Não lembro do quilo Do tomate Mas tava barato Se eu não me engano Acho que tava 2 e pouco O quilo do tomate E 2 e pouco O quilo da cenoura Aí peguei banana E isso que eu peguei de fruta Eu não pego muito Porque o Bruno quase não come Então eu que como sozinha Então eu tento não pegar muita coisa Pra não ficar sobrando Aí aqui eu peguei pão Peguei dois pães de forma Esse tava 3 e pouco Esse tava 4 e pouco E aí um eu sempre congelo Porque a gente come muito pãozinho Sanduíche Pãozinho assado A gente faz as coisas aqui em casa A noite A gente não come comida de noite E aí Comprei dois Então um a gente come Outro a gente vai congelar Aqui eu comprei Dois miojos Desse Santa Malha Paguei 89 centavos Comprei dois Porque às vezes É legal Quando você tá com pressa Ou você tá com preguiça De fazer alguma coisa Às vezes O Bruno Trabalha na Tipo Trabalha Tá trabalhando fora Não vem almoçar Então eu faço um desse Aí peguei Esse leite aqui Lembra que eu falei Que eu não conhecia as marcas Mas que eu não ia pegar o ninho Peguei esse Portofino Paguei 7 e pouco Não peguei aquela marca Tão barata Que era 4 e pouco Porque eu não conhecia Então peguei o Portofino Vamos ver se vai ser bom Aí peguei Dois chocolates Hershey's E peguei Duas bolachas Waffer Da Garoto Tava 1 e pouco Achei barato O Bruno ama Essas bolachas Peguei uma de morango E uma de chocolate Então é o que vai ter De gordice Pode ver que não peguei Mais nada De gordice Aí aqui gente Eu tava precisando De um top coat Então peguei esse Da Risqué Que tava 4 e pouco Eu não lembro os centavos Gente Tava tipo O valor e alguns centavos Eu não gravei tudo Aí essa Esponja aqui Essa daqui Tava tipo 2 e 60 4 esponjas E a que a gente compra Da Scott Bright Tava 4 e 98 Daí eu falei Ah não né Vamos comprar essa mesmo O amaciante Eu peguei esse Baby Soft Toque envolvente Ele tava 7 Alguma coisa né Ele rende 25 Lavagens E esse era o melhor E esse era o melhor cheirinho Lembra que eu falei Pra vocês Que eu ia cheirar Então esse foi O melhor cheirinho O senhor Canella Veio inspecionar As compras Né filho A mãe comprou Um shampoo Pra você Inclusive Aí aqui Álcool Né Normal Aqui o alho Que eu falei Pra vocês Que eu ia pegar Aquele alho Que tava um pouco Mais barato Um saco De suco Daquele Midi Tá Peguei todos Os sabores Que tinha Peguei Um dueto De milho-ervilha Peguei um molho De tomate Daquele de um real Aí Lembra que eu falei Pra vocês Do ketchup Eu ia pegar Dois Daquele pequeno De 250 gramas Que tava Saindo a 5 E alguma coisa Né 5,99 5,89 Negócio assim Só que 5,89 Pra 250 gramas Tava dando 20 e poucos 20 e pouquinho O litro Né E esse daqui Que é da mesma marca Saiu 17 Então esse daqui O litro Saiu 17 reais Então sempre olhem Embaixo Ele tem assim Vamos supor O pequenininho Tá assim O pequeno Daí tem o valor 5 e pouco Daí na linha de baixo Preço por litro 20 reais E esse daqui Que é 1 quilo No caso Né Ele tava 17 Então você Sempre tem que ver Se vale a pena O litro Ou o quilo No caso Né Esse daqui Tava mais barato 17 reais A Hellmann's Eu paguei 10 reais Na promoção É de 80 gramas 800 gramas Achei que tava valendo a pena Porque o que vem 500 gramas Tava saindo a 6 reais E essa que vem 800 Tava saindo a 10 Aí gente Temos o que Esse Guaraná Ite Inclusive uma seguidora Disse que adora Esse refrigerante Então a gente gostou Daquele de limão Hoje eu comprei De laranja Aí eu comprei Uma água com gás Aqui pra casa Duas cocas E aqui pra trás Eu comprei Esse negócio errado Gente Era pra ser Um leite condensado Mas ele é uma mistura Láctea condensada De leite E soro de leite Por quê? Porque era mais barato Né Aí a tonta Não leu na frente Trouxe mais barato Mas eu comprei só um Porque eu já tenho dois Comprei saco de lixo Também Esse daqui Contém 40 sacos Eu paguei 13 reais Aí Esse daqui Que eu mostrei Que era aquele Acho que Ui De 3 e 15 3 e 15 Acho que é isso Né 3 e 15 Aí aqui O shampoo Das crianças Que era De 14 reais Mais barato Que tinha 4 leites Esse leite Tava 3 e 19 Se eu não me engano Peguei da Porto Alegre E acho que é isso Gente Acho que mostrei tudo Já pra vocês Só até Tem a sacolinha Aqui dos frios E é isso Acho que essa foi A minha compra E deixa eu mostrar O ticket agora Então assim Gente A minha meta Era gastar 400 400 e pouquinho Porque era pra Duas semanas Lembra que eu tinha falado Que a minha meta Era gastar 200 Por semana Como agora Eu comprei Bastante coisa Pra duas semanas Eu gastei A minha meta Seria 400 400 e pouco Só que eu comprei Muita carne E que vai demorar Mais do que duas semanas Que nem essa calabresa aqui Com certeza vai demorar Muito mais de duas semanas Pra acabar Esses 28 hambúrgueres Também vai demorar Então assim Tem várias coisas Tem várias coisas Que vai demorar Mais de duas semanas O papel higiênico Também a gente Não vai usar Em duas semanas Então tem várias coisas Assim que vai durar Isso daqui vai durar Meses aqui em casa Que a gente só come Com açaí Enfim Tem coisas que Não vou precisar Recomprar tão cedo E eu gastei Deixa eu mostrar aqui 456 e 94 Então assim 450 reais Eu achei que foi Um bom valor Pelas quantidades De coisas que eu comprei E pelas caixas Ali de carnes Também né Então essa foi A minha compra Quinzenal Na verdade Não foi da semana Foi pra duas semanas Mas assim Eu não precisei As outras vezes Eu pegava uma coisa Ou outra a mais E deixava no carrinho Que nem semana passada Eu peguei o leitininho E aí eu não trouxe E agora eu peguei Esse mais barato Então assim Quando a gente começa A adaptar as nossas compras Com produtos mais baratos Que nem Eu queria muito Trazer o Downy Mas não dava De eu trazer Um amaciante Pera aí Não dava de eu trazer Um amaciante De 22 reais Então eu trouxe Um de 7 E tipo assim A gente vai se adaptando Com o que A gente consegue Encaixar dentro Do nosso orçamento Né Então eu achei Que minha compra Ficou uma compra Bem boa Pelo valor Uma super mesa De compras Por 450 reais Então estou feliz Gente Então eu não vou Reclamar dessa vez Não Agora eu vou o que Guardar as compras Né gente Na verdade eu vou Guardar só os frios Aí eu vou tomar um banho Tirar essa roupa Me refrescar Ficar bem cheirosa Daí eu venho Guardar as coisas De armário E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Eu adoro dividir As compras de mercado Com vocês Me conta aí Na sua cidade Como é que estão os preços Me conta Comparando com aqui Se está mais caro Se está mais barato Quero saber o que você achou Das minhas compras Dessas marcas aqui Qual que vai Esse aqui é meu preferido Que nem a seguidora falou Que esse refrigerante It era o preferido dela Então me fala Quais são as marcas Assim que eu comprei Que você gosta Que você compra Na sua casa também Não deixa de se inscrever No canal Ativar o sininho E me seguir lá No insta também Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau